Então, você ficou de recuperação, Maria? Sim, mamãe. E pode acabar repetindo de ano se perder essa última chance? Sim, senhora. A senhora está grave? Não. Decepcionada? Sim, comigo mesmo. Eu prometi para o seu pai que seria uma boa mãe e falhei. Me desculpe. Para de chorar, mamãe. Eu vou passar de ano sim. Eu não pediria a Deus uma mãe melhor. Eu não pediria a Deus uma mãe melhor. Eu não pediria a Deus uma mãe melhor. Eu não pediria a Deus uma mãe melhor.